Como é que é esse manejo? Então, por exemplo, ele pode, aqui no estado de São Paulo, foi regalamentado, inclusive, ele pode plantar 50% das árvores da reserva legal com uma espécie econômica. Como, por exemplo, uma espécie econômica exótica, inclusive. Pode plantar, vamos dizer, seringueira. Muita gente plantando seringueira, 50%. Agora, 50% de outras nativas que são manejadas também. Então, é que eles, na verdade, querem ser contra. Na verdade. Então, dizem que é a área perdida. Muito pelo contrário. Hoje, se ele plantar, tem gente já fazendo isso, plantando, por exemplo, 30 espécies nativas econômicas. Do tipo peroba, palmarfim, cedro e pê. Mandeiras valiosíssimas. Valeiosíssimas. Só que, na verdade, é uma poupança. Na verdade, tem espécies que são utilizadas com 10 anos, tem espécies que são utilizadas com 15 anos, tem espécies que são utilizadas com 20 anos. Então, é, na verdade, esse é o problema, na verdade. Agora, tem espécies que são utilizadas, vamos dizer, com... Mais rapidamente. Mais rapidamente. As pioneiras, né? Então, é possível ter, de fato, vamos dizer, primeiro, é possível utilizar reserva legal. E, para o pequeno produtor, inclusive, as APPs, as áreas de preservação permanente são... Que o código atual já permite. Então, vamos dizer, o pequeno proprietário, então, não tem... ele não sabe, por isso que ele está sendo utilizado pelo grande, né? E colocado, vamos dizer, como sendo um problema para ele. Ao contrário, para ele é uma solução. Então, eles estão usando o pequeno produtor para fazer a sua política, né? É isso que está muito claro. Então, vamos dizer, o pequeno, não há nenhuma dúvida. Na realidade, o pequeno, toda a árvore isolada na sua propriedade, seja uma árvore frutífera, é computada como reserva legal. Então, o agricultor que tenha um maciço de árvores, que serve como fluxo gênico, como fluxo de biodiversidade, etc., ele pode fazer todo esse manejo. Então, ele tem economia florestal descentralizada. Eu e um grupo de pessoas temos posição, inclusive, de não poder haver permuta de reserva legal na bacia hidrográfica. Achavam que tinha que estar em cada propriedade, porque era um retorno econômico para o produtor, para o agricultor, ele ter a... Mas, numa microbacia, numa região próxima, ainda dá para ele estar utilizando esse benefício econômico, né? Agora, essa proposta de você poder permutar a sua reserva legal por uma área dentro de uma unidade de conservação, ou por uma área no mesmo bioma, aqui de São Paulo, você vai trocar lá pela Bahia, é absolutamente absurda, vergonhosa. Não tem nenhuma fundamentação científica, nem econômica, né? Não, e tem os seladores e deputados que querem nem no mesmo bioma. Nem no mesmo bioma. Em qualquer região, né? Você desbata aqui, enfim, na região sul do país e vai compensar lá na Amazônia, que tem uma unidade de conservação. Mas, às vezes, na verdade, quando a gente avalia todas essas questões que nós estamos colocando aqui, é isso, né? Na verdade, o que está em discussão são modelos de desenvolvimento. Projetos de país. Projetos de país. Qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos, né? Se é aquele modelo de desenvolvimento que propicia o lucro imediato, maximiza o lucro imediato, né? Mesmo que nós tenhamos consequências a médio e longo prazo. Matando a galinha dos alvos de ouro, né? Ou se é um modelo de desenvolvimento que procura preservar exatamente isso. As bases do seu próprio... As bases de sustentação do próprio modelo. Então, a gente espera, vamos dizer, até com a proximidade da Rio Mais 20, né? Vamos dizer que, de fato, vamos dizer, esse clamor internacional pedindo, na verdade, para que tenha um desenvolvimento mais... Quer dizer, menos, digamos, ou mais sustentável, né? Que esse clamor, de fato, chegue aos governantes nossos, nossos governantes, né? Porque informação, não há dúvida que temos. Informação científica, temos. Certamente que a informação, vamos dizer, a propaganda, vamos dizer, para, vamos dizer, o uso menos sustentável, é muito maior. A mídia está, é, a todo momento, né? Vamos dizer, pagando, gastando muito, né? Recurso financeiro para financiar essa propaganda na mídia, né? E que parece, vamos dizer, que passa a ser verdade, né? Então, eu acho que se os senadores, os governantes, vamos dizer, a nossa presidente, né? Que, vamos dizer, enxerguem, de fato, que ouçam, de fato, essa informação que não é a majoritária, né? De que é possível ter um desenvolvimento mais sustentável. Então, vamos dizer, esperamos que ocorra isso. Nós vamos sediar a Rio Mais 20, vamos fazer esse apelo, na verdade. Vamos dizer, vejam a informação que tem. Porque nós temos informação mesmo, na academia, é uma informação de uma minoria de professores. Com certeza, porque o agronegócio é a que financia a maior parte da pesquisa, com certeza. Para usar cada vez mais... Os seus métodos. Exatamente. E precisar cada vez mais dos seus produtos, né? Então, enfim, na verdade, é uma disputa, na verdade, importante nesse momento. E a gente espera que o nosso conhecimento... Nós fomos a muitas audiências públicas, estamos indo a todos os debates que nos chamam, né? Então, que nos ouçam, vamos dizer, existe essa minoria que tem essa informação. Infelizmente, é minoria, né? Já que, vamos dizer, a gente luta contra a corrente, não, vamos dizer, com muito financiamento, né? Infelizmente. E quando o professor Kageyama diz que vai a todos os debates que nos chamam, é verdade mesmo. Porque eles saíram hoje lá de Piracicaba, só para estar aqui na chuva, para estar aqui levando essas informações, né? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Mas, Brasileiro, eu queria chamar a atenção para um lado positivo desse movimento todo. Sem dúvida. Eu vi a mobilização de jovens que eu não via há muito tempo. Jovens que foram fazer a sua primeira passeata na vida. Jovens que foram à Câmara de Vereadores, que conseguiram que a Câmara de Vereadores de Piracicaba, por exemplo, votassem por unanimidade dos vereadores uma moção dirigida ao Parlamento Nacional, explicitando a discordância de Piracicaba em relação à mudança que o Aldo Rebelo propunha no Código Florestal. Jovens que foram à Brasília, de ônibus, durante 15, 16 horas, para ir levar o seu grito, deputado por deputado, senador por senador, dizer para eles que a juventude brasileira, pelo menos a juventude piracicabana, se posicionava contrariamente às mudanças que estavam ocorrendo no Código Florestal. Eu acredito que esse movimento em torno da mudança do Código Florestal está ajudando a ressuscitar ou a animar um movimento de cidadania protagonizado pela juventude brasileira que pode ter consequências extremamente positivas. Um movimento que conquiste ou não conquiste as mudanças que a gente quer que ocorram nesse projeto de lei do Aldo Rebelo, nesse projeto que está no Senado, mas que conquiste o resgate da cidadania, que conquiste a presença da juventude de todas as idades nas praças públicas. Nós temos visto em todo o mundo, a primavera árabe foi feita basicamente por pessoas que conseguiram se indignar e ir para a praça pública. Os jovens da Espanha, os indignados da Espanha, que fizeram acampamento nas praças públicas, e desses acampamentos em praças públicas, no centro das grandes cidades espanholas, eles foram para as praças de periferia fazer grupos de estudo, dialogar com essa população da periferia sobre que tipo de representação que nós temos hoje, que modelo de organização que nós temos, que não ouve a grande maioria da população, que não abre espaço para as pessoas que se indignam com a corrupção, que se indignam com uma série de... com a mudança no Código Florestal, tenham repercussão da sua voz no parlamento, nos representantes, e eles estão dialogando sobre outro modelo de organização. Então, o Estado-nação que nós construímos nos últimos 200 anos em todo o planeta, e que vai se tornando uma realidade pela sua potencialidade democrática de diálogo, ele já não responde à demanda da grande maioria da sociedade. Então, estamos discutindo isso. E queremos discutir isso. E a oportunidade do Código Florestal, a oportunidade de uma bandeira suprapartidária, é uma oportunidade muito positiva. E a minha expectativa é que, nesse movimento, mais e mais núcleos de juventude, núcleos de ativistas pela vida, pelo meio ambiente, se formem, se consolidem, enfrentem esse desafio da mudança do Código Florestal, mas saibam que essa é uma parte da nossa grande luta, que é uma luta pela vida, pela conservação, das oportunidades de vida para gerações futuras, para as outras espécies que compartilham o planeta. Então, eu vejo esse lado positivo dessa mudança, dessa maratona que está sendo promovida aqui, que é esse estímulo para que os grupos de jovens de todas as idades, eu volto a dizer, se organizarem, se mobilizarem e levarem adiante esse processo. E, vamos dizer, só para completar, vamos dizer, acho que o Marcos falou muito bem, vamos dizer, o impacto que teve perante os jovens. Agora, eu diria, acrescentaria um outro segmento importante, dizendo que, pela primeira vez, a sociedade científica se manifesta. Eu acho que a SBPC e a ABC, juntas, formando uma comissão e produzindo um documento, vamos dizer, em uníssono, quer dizer, demonstrando a importância, vamos dizer, da biodiversidade, da floresta e do Código Florestal para o desenvolvimento saudável da nossa agricultura, da nossa floresta. E eu acho que foi um acontecimento importante. Nunca ocorreu isso. Nunca houve um consenso tão grande. Agora, isso não sensibilizar, vamos dizer, a classe política, eu acho que eu não consigo entender, na verdade, vamos dizer. Porque a SBPC e a ABC, juntas, representam, na verdade, o que há de mais, vamos dizer, mais amplo, ampla representação da comunidade científica. Então, produzir, vamos dizer, os ex-ministros do meio ambiente, praticamente todos, irem ao governo e demonstrarem, na verdade, inconformidade com essa proposta do senhor Aldo Ribeiro, com tudo isso, se isso não for, na verdade, alguma coisa que a classe política possa ouvir, eu não consigo entender, na verdade, o que é que move, na verdade, essa, vamos dizer, esse não atendimento, aí se clamou. Então, eu vejo, como o Marcos está dizendo, sinais importantes. Sinais importantes, na verdade. E nós estamos falando, quando você fala tudo isso, é tudo isso mesmo. Exatamente. Porque nós estamos falando da juventude e da ciência. Pois é. São as duas forças que sempre, na história, sempre impulsionaram, alavancaram o desenvolvimento das nações. Então, é disso que nós estamos falando. Perfeitamente. Então, nós vamos aproveitar essa mensagem, que eu acho que é importante que vocês colocaram aqui, para agradecer o esforço militante de sair de Piracicaba e vir aqui ter essa palavra com a gente e levar essas informações para a sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Foi uma ótima conversa. Foi um prazer para nós.